Esses dois aqui não dá pra shippar, eu tô começando a shippar esses dois. Tô falando que eles combinam, esses dois aqui combinam perfeitamente. Ele não sabe cozinhar, mas eu tô gostando da interação desses dois aqui. Achei um casal novo pra shippar. Todo mundo com medo, e ele sabe que ia ser um desastre nisso, pelo menos ele não era um desastre. Tava na cara, tipo, quando ele, olha só, a Shikimori é perfeita em todos os... Tava muito na cara, a legenda é meio que um spoiler nesse ponto. Realmente, dublagem ajuda nesses aspectos, porque sempre que tem uma frase, tem uns pontinhos no final, é quase um spoiler do que vai vir a seguir em vários momentos. Principalmente coisas de suspense, algo assim. E comédia também. Tem uns pontinhos ali, alguém vai interromper, você já sabe quem vai interromper antes de interromper. A legenda não tem esses problemas. Eles se spoilam algumas coisas. Matou o bicho envenenado. É ardido, amargo e doce, ela basicamente misturou um bando de tempero. O que é isso? Tipo, nossa senhora, essa cena aqui, olha... Parece aquelas filmes fatales dos filmes. Olha isso, que que é isso? Ficou toda sexy e tal, de propósito. A Shikimori tem umas doideiras de vez em quando, ela solta umas que nem parece nela, parece uma segunda personalidade dela, que encarna nela. É, o bicho curou até... Olha lá, fica provocando ainda. Olha lá...